Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Hoje eu irei falar um pouco da grande final do Derme, na corrida do Genésio Araújo, em Sousa, na Paraíba. E foi uma final muito acirrada, com grandes vaqueiros, que estavam em busca do título. Após oito rodadas, ficaram três duplas, disputando o quinto lugar, que foi o vaqueiro Verdinho Silva, montando a Adriana Polo, o vaqueiro Cacazinha Almeida, e também o vaqueiro Renan Tobias. E após essas oito rodadas, o vaqueiro Verdinho Silva, ele conquistou o título de quinto lugar, no derby do Parque Genésio Araújo, montando essa grande égua, que é a Adriana Polo. O Verdinho Silva, que estava sendo estirado aí pelo vaqueiro Carlinhos Santos, e fizeram aí a grande apresentação, e ficaram aí com o grande título de quinto lugar, né? E foi uma disputa aí muito acirrada, com grandes vaqueiros, que estavam aí nessa grande final. E é isso aí, Vaqueirama. Já convido você que não é inscrito em nosso canal em se inscrever, você estará ajudando demais. Valeu, tamo junto, é nóis.